Vamos que vamos! Vamos! A minha bateria já era! A minha eu estou fofando! Ae! 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 Mano! Se eu penso que é assim, eu só tenho que ir numa direção, ele tá dando as pernazinhas dela Parado, gente, que é isso aí, o material, a gente fala bem, eu entendo, você é mais duro que tem as coisas Que é cara dela E só um ódio aí, viu? Você tem a polha, você tá bem cortado, né? Aqui é mais duro que a gente não pode faltar Vamos lá. 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 Vamos lá.